Olá, bom dia, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta segunda-feira já está no ar. O governador Wilson Lima junto com o vice-secretário de saúde Carlos Almeida acompanharam neste domingo o funcionamento do hospital e pronto-socorro João Lúcio e anunciaram melhorias para a unidade. A visita segue o plano de ação que foi montado para o feriado prolongado de carnaval. A visita foi na manhã deste último domingo. O governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhado do vice-governador e secretário de saúde Carlos Almeida, percorreram os setores de emergência e urgência do hospital e pronto-socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus. Wilson Lima determinou a recuperação do sistema de refrigeração da unidade. No corredor do primeiro andar, o ar-condicionado está parado há sete meses. Segundo a direção da unidade, há necessidade de trocar pelo menos 20 aparelhos. Segundo o governador, o objetivo é zerar o número de pessoas aguardando no corredor por falta de leito. A ideia e o nosso objetivo é fazer que não fique ninguém nos corredores e que essas pessoas possam logo ser atendidas e tenham o mínimo de conforto possível, porque hoje nem isso elas têm. Wilson Lima também visitou o almoxarifado e a farmácia da unidade, além do hospital e pronto-socorro infantil. Aqui, ele constatou que o abastecimento está adequado para a demanda e que o número de leitos é suficiente. Temos aqui pelo menos 80% já está abastecida, essa unidade de medicamento. Conversei também com os pais, conversei com as crianças. É uma unidade que tem capacidade para 130 pacientes. Hoje eu tenho 80 pacientes. E isso também é resultado do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Saúde, no sentido de abrir leitos de retaguarda em razão desse surto de H1N1 que a gente está enfrentando. O secretário estadual de saúde e vice-governador tem percorrido as unidades hospitalares desde quinta-feira, atendendo a determinação do governador do Amazonas de garantir o pleno funcionamento. Existe uma necessidade de atualização e melhoria das unidades. Só que nesse período de carnaval, a grande preocupação é não permitir que haja desabastecimento. Há um afluxo grande nas unidades durante esse período e é nossa preocupação e a determinação do governador que nós façamos o acompanhamento de todas as unidades durante esse período de carnaval. As visitas são para garantir o plano de ação montado para o feriado prolongado. 6 mil pessoas já buscaram atendimento na urgência e emergência da capital só neste último sábado, segundo dados da Suzã. Além disso, toda a rede também se preparou para atender casos suspeitos de H1N1. Neste fim de semana foi realizada na Vila Olímpica de Manaus a primeira etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa. Os vencedores garantiram pontos importantes para o brasileiro da modalidade. 60 atletas participaram da competição. Os três primeiros colocados de cada categoria recebem medalhas e pontuam no ranking amazonense e nacional da modalidade. O campeonato iniciou no sábado com a categoria menor, que vai de Prémirim até Juvenil. Já no domingo, quem entrou nas quadras do Tênis de Mesa foram os adultos, da categoria absoluto até veteranos. Mas durante todo o campeonato passaram por aqui atletas não federados e paraolímpicos, como o Gutierre Rodrigues, que vai disputar o Parapan em Lima no meio do ano. Graças a Deus eu consegui uma vitória muito importante em cima de um atleta muito conhecido no mundo, que é o Kaique Medina, campeão sul-americano, foi para as Olimpíadas. E eu fiz um jogo muito duro. E graças a Deus, no quinto sete eu consegui vencê-lo por 3x7x2. O presidente da Federação Amazonense de Tênis de Mesa diz que a meta é fazer os atletas amazonenses despontarem competições nacionais e internacionais. E nesse ano de 2019 a 2023, nós estamos trabalhando justamente com a questão de detecção de talentos, onde nós vamos fazer isso aos sábados. E aos domingos vamos abrir para os filiados da Federação de Tênis de Mesa, os clubes no caso. O número de competidores já foi bem maior. Chegou a quase 200 atletas. Mesmo com uma quantidade menor de inscrição, Israel, que fica à frente da Federação até 2023, garante, quer resgatar o esporte no Estado. Bela ação. A seguir você confere tudo sobre o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. É já já. Música 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 Música